Cada dia é mais bonita Olha só Quanto mais o tempo passa Olha só Quando olho para ela Dá um nó Desses dias arrepiar É mais Mais lindo, mais bonito Seu olhar Seus cabelos Lembram as ondas Do mar Seu sorriso é brilho de queimar Que faz ciúme ao sol É perfeito, é envolvente Seu gostar Tem um gosto, um sabor De imaginar Seu abraço é gostoso De apertar Coisas que fazer sorrir Ela nos confunde Ao andar Até parece um ser a flutuar Seus três jeitos Têm um dom particular Que só os deuses podem explicar Cada dia é mais bonita Olha só Quanto mais o tempo passa Olha só Quando olho para ela Dá um nó Desiste Desiste Arrepiar É mais lindo É mais bonito Seu olhar Seus cabelos Lembram As ondas do mar Seu sorriso É brilho De queimar Que faz ciúme ao sol É perfeito, é envolvente O seu gostar Tem um gosto, um sabor De imaginar Seu abraço é gostoso De apertar Coisas de fazer sorrir Ela nos confunde No andar Até parece um ser A flutuar Seus três jeitos Têm um dom Particular Que até os deuses Podem explicar Só os deuses Podem explicar Que só os deuses Podem explicar Que só os deuses Podem explicar Que só os deuses